Oi, gente. Hoje eu fiquei aqui pensando em época de pandemia, né? A gente fica pensando, né? Na vida da gente, o que a gente faz, o que a gente gosta. E uma coisa que eu sempre amei foi viajar, né? E viajar, eu acho que é aquela história, né? Pra quem sabe, pra quem gosta, a gente sempre acaba dando um jeito, né? Mesmo que você fale, ah, mas viajar é bom pra quem tem dinheiro. Não necessariamente. A gente, quando ama mesmo viajar, a gente acaba dando um jeitinho pra conseguir. Então, eu sou daquelas pessoas que eu já viajei de todas as formas que você possa imaginar. Já viajei só com o marido, já viajei com a família inteira, já viajei com a amiga, já viajei com um filho, com outra filha, com os três filhos. Já viajei com criança de fralda, já viajei. Então, a gente vai ficando velha, tem disso, né? A gente tem muitas histórias pra contar. E falando em histórias, aí eu fiquei pensando, acho que eu vou dividir isso aqui no canal pessoal. O que é? Uma amiga do meu filho um dia, num churrasco, falou assim, Tia Mari, chamou de Tia Mari. Por que você não conta essas histórias de viagem, né? Porque histórias de viagem é aquela história, né? Sempre tem coisas boas, coisas ruins, né? As gafes que a gente dá, as coisas que a gente acaba rindo da gente mesmo, os medos que a gente muitas vezes passa. Viajar, pra mim, é uma aventura, né? É lógico que lá em casa, quem é o viajante mesmo, é o marido que conhece já mais de 50 países. De vez em quando, pego umas caronas com ele. Mas tem as minhas viagens também, né? Já viajei, já viajei muito a trabalho, né? Quando trabalhava numa grande empresa. Então, viajar, pra mim, é tudo de bom. Até porque, cada viagem, você volta de certa forma diferente. Você conhece pessoas, você acaba desafiando, né? Seus próprios medos, você acaba encarando novas realidades, conhecendo novas culturas, né? E trazendo sempre uma bagagem, uma experiência. E aí, pensando nisso, eu falei, acho que hoje eu vou contar uma história aqui pra vocês, né? Eu até vou colocar o nome dessa história, é o Homem de Um Só. Isso aí foi mais ou menos lá por 99, olha pra você ver. Meu marido tinha ido, acho que pra... tinha ido na época, acho que ele era a época de férias das crianças, e o marido tinha ido pro exterior, não me lembro qual país, dar uma consultoria, que ele é da área da agricultura. E eu falei, vou ficar com três crianças dentro de casa. No inverno, resolvi ir pra casa da minha sogra, que mora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí, naquela época, não tinha voo, como não tem até hoje, de Londrina pra Porto Alegre. Então, tinha que ir pra São Paulo, depois pegar pra Porto Alegre com três crianças, gente. Não é fácil, né? Aí, eu falei... e o preço também era muito mais caro das passagens e tudo mais. Aí, eu falei, será que eu vou encarar? Eu acho que eu vou passar uns 15 dias lá no Rio Grande do Sul. E um frio, né? Aí, eu peguei as crianças e fomos naquele ônibus da Andardeste. São 18 horas de viagem. 18 horas de viagem. E aquelas malas, né? Porque mala de inverno, você sabe, né? Mala pra cada criança e tudo mais. E eu falo que mãe de três filhos tinha que ter três olhos, no mínimo, três ouvidos e três mãos, né? Porque tem hora que falta. Mas a minha mais velha já tinha mais ou menos uns... Acho que foi em 99, não me lembro bem o ano. Mas ela já tinha uns 10 aninhos, né? O outro cinco, a outra quatro. Então, eram três crianças, né? E aí, combinamos. O ônibus saía daqui às duas da tarde e chegava em Porto Alegre às seis da manhã. E isso, sem contar as paradas, que a criançada quer descer e aquela loucura, né? Aí, fomos pra lá, chegamos lá, havíamos combinado do meu cunhado vir buscar. Porto Alegre é uma capital, tudo é muito longe, né? E o que aconteceu? Seis horas da manhã, hipercansada com três crianças. Cadê o meu cunhado? Nada. Não estava lá na rodoviária, na época. Aí, eu fiquei pensando, liguei naquele tempo, não tinha celular, vai, compra a ficha. As três crianças com mala, deixa um pra cuidar das malas. E aí, ele foi comprar a ficha, falei com a minha sogra, meu Deus, a minha sogra, será que ele esqueceu, perdeu o horário, eu vou acordar e tal. Eu falei, não, não. Fiquei pensando, até acordar, até vir buscar a gente. Falei, não, pode deixar que eu pegue um táxi. Mas você vende um táxi, pode deixar. Só que daí, eu fiquei pensando, como é que eu vou, vou ter que arrumar dois táxis, né? Porque como é que eu vou, nós estávamos em quatro, mais quatro malas. Aí, eu encontrei um rapaz, sempre a gente encontra gente boa. Eu falo que eu sou privilegiada. Parece que sempre tem uns anjinhos perto da gente nessas viagens. Encontrei um rapaz muito bacana, lá na rodoviária, né? Você fica sempre meio com medo, capital, aquela coisa toda. Ele falou assim, olha, eu tenho um senhor aqui. Se a senhora não achar ruim de ir de Kombi, né? Mas ele trabalha muitos anos aqui na rodoviária. E você pode, ele pode levar a senhora até lá. Aí, eu olhei pras crianças, né? Falei com a Alana, a gente vai, a gente não conhece. Mas nós estamos em quatro, vocês se comportem. E nós vamos de Kombi, porque vai todo mundo junto pra não ter que separar. Aí, gente, a hora que... Só que eu tinha que pegar o... Pegar o... Pegar esse táxi, ou essa Kombi lá pro lado de fora da rodoviária. Meio com medo, mas vamos encarar. Chegamos lá. Imagina uma Kombi daquele azul, aquele azul. Aquelas Kombi que precisavam ir no programa do Luciano Huck, sabe? Assim, acho que o cara foi remendando os buracos da Kombi. Então, tudo meio enferrujado, né? Aí, eu falei assim... E a hora que o rapaz, não, o senhor desce... Eu não sei, né? A gente sabe quando você lê a Bíblia, aquele Abraão, né? Pra mim, foi a figura do Abraão na minha cabeça. Falei, meu Deus, o Abraão saiu da Bíblia, né? E veio aquele senhor. Aí, eu falei... Pensei, né? Sozinha, será que... Falei, vamos encarar, né? Vamos encarar. Cara, tudo bem? Não sei o quê. Eu vou levar. Tal. Enchemos o carro, a Kombi. E as crianças atrás, eu falei... Eu vou na frente com esse senhor pra ir vendo se ele... Faz o caminho certo. Aquela coisa toda em Porto Alegre. Aí, a hora que entramos lá no... Entramos na Kombi. O cara já falou assim... Qual é a sua graça? Eu falei... Vixe, Maria... Aquele jeito de perguntar, né? E as crianças, tudo rindo atrás. Eu falei esse meu nome, nem falei meu nome, que é Maricélia, meu nome, na realidade. Falei Mari, né? Aí, ele começou, Dona Mary, tudo bem? Cada hora que ele falava Mary, aquela criançada ria atrás. Aí, ele falou, Dona Mary, eu tenho um problema. A senhora tem dezão aí. Eu não lembro que era dez, dez reais, o que que era. Porque eu não fiz nenhuma viagem ainda e eu não tenho dinheiro pra pôr a gasolina. Falei, não, tudo bem. O senhor pode passar ali no posto e vamos passar. Colocamos lá o dinheiro pra poder fazer a viagem. E eu sou muito, assim, curiosa, gosto de conversar e tudo mais. Comecei a perguntar pra ele como é que era ele, como é que era viver em Porto Alegre, como é que era trabalhar, quantos anos que ele trabalhava ali, aquela coisa, né? De ir puxando um papo com o motorista. E toda hora, olha, Dona Mary, né? Ele falou assim, ficou bem isso na minha, marcado nessa viagem. Ele falou, olha, Dona Mary, eu sou um homem feliz. Falei, a senhora é um homem feliz por quê? Eu vou explicar pra senhora por que eu sou um homem feliz. Eu falei, por quê? Olha, porque eu sou um homem de um só. Ah, é? Como assim um homem de um só? Veja bem, eu nasci aqui em Porto Alegre, né? Fui filho único. Cresci, né, com meus pais, tal. E não estudei, né, mas resolvi casar. Até hoje eu tenho uma mulher só, né? Então é com ela que eu estou aí mais de 50 anos. Tenho um filho só. Tenho uma casa só. E tenho esse carro só, que me acompanha a vida inteira. Então, eu penso assim que na vida a gente não precisa muita coisa, né? Que a gente, eu vejo esse povo, ele falando pra mim. Eu vejo essas pessoas correndo, se arrebentando, atrás de tanta coisa. E eu acho que assim, a gente com uma coisa só, tá bom. Então eu continuo trabalhando, não tenho aposentadoria. O meu filho já cresceu. Ele teve a possibilidade de estudar, né? Eu vivo pedindo pra mim parar de trabalhar, né? Pra mim trocar. Fiquei preocupada com a minha Kombi, mas a minha Kombi é... Acabando a bateria aqui. Mas a minha Kombi é... Ela sempre esteve comigo, né? E foi muito assim, interessante que isso ficou marcado pra mim, né? E eu me lembro que chegando na minha sogra, né? Ainda tava um pouco escuro ainda, na época. E a hora que eu pedi pra ela, né? Lá na frente do portão, pra ela abrir o portão. Ela olhou aquela Kombi, a pessoa apavorada. Daí ela falava assim, mas o que é isso? O que é isso? Eu falei, vó, somos nós. Pode abrir o portão. Que é a gente, a turma aqui de Londrina que tá chegando, né? E ele foi uma gracinha, ainda desceu as malas pra gente e tudo mais. Então, isso é uma história, assim, que eu resolvi dividir aqui com vocês. De ver, assim, a simplicidade daquele senhor que eu não me lembro mais o nome dele, né? Não sei nem se está vivo mais hoje. Mas que foi uma das viagens, assim, que me marcou, assim, a fala desse senhor, né? Então, eu falo a história dessa viagem. Pra mim, ficou a história do homem de um só. Tá bom, gente. Por que que eu tô dividindo isso aqui com vocês? Porque viajar é tudo de bom. Quando, né, as pessoas que têm medo, vale a pena encarar, né? E que as histórias de viagem, falei, vou tentar falar aqui um pouco, né? Aqui no YouTube. Porque, às vezes, assim, vai dando, assim, um incentivo pra quem gosta de viajar. Infelizmente, pra quem curte viajar, essa pandemia está nos limitando, né? Então, a gente só acaba ficando lembrando das viagens. Por isso que eu vim aqui dividir isso hoje com vocês, tá bom? Mas eu vou trazer algumas histórias aqui. Umas engraçadas, outras até meia tristes. Mas que é a aventura da nossa vida, né? Que faz parte aí das histórias de viagem. Um abraço, viu, gente? Tchau.